Tchau, tchau! Olá, meus amigos! Welcome back to our YouTube channel. Como é o SadiqBest? É uma boa noite agora com os meus amigos da Buds Road. Abaí, babagse. So ae mga sadig, pagkaupo, scan agado o menu sa table. O inorder namin é o burger. Siyempre, casama na dian ang only chicken wings. At soft drinks. Bali, take 57, sorry kami. Each. Round 1. Round 2. Thank you. Round 2. Round 3. Round 3. Round 4. Round 5. Round 3. Round 5. Round 5. Round 6. Round 5. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!